Opa, vocês estão vendo? Estou um pouco cansado, mas estou correndo. Estou correndo porque eu tenho que apresentar o programa Eto e Gorila. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ok? Continua comigo, hein? Continua com Eto e Gorila. Valeu, pessoal. Bem-vindos à Floresta de Eto e Gorila. Hoje, com a dança com o Eto e Gorila, minha convidada especial, Cristina Cubas. Eto e Gorila. 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 Eto e Gorila.